Olá, meu nome é Valdete Cristóvão e já há 25 anos faço parte dessa companhia. Hoje a gente vai falar sobre um ponto maravilhoso que na realidade me despertou para começar a construir negócio. Então, sou muito grata aos meus patrocinadores, a Carlota e ao José Batista, que me encontraram através de uma pergunta. Quem você conhece, quem você conhece aí na tua cidade que gostaria de utilizar essa nutrição maravilhosa ou de fazer parte da nossa companhia? E a Carlota e o Batista fizeram a melhor apresentação numa sala vazia e depois tiveram a maior paciência de nos ensinar os primeiros passos. Sou muito grata a essa família que todo o tempo me ajudou, ajudou Marcelino a construir o nosso negócio. Hoje os meninos trabalham junto com a gente, a família está crescendo, né? Então é muito bom, é muito bom ser vó, é muito bom ser vó presente. E sou extremamente grata à corporação. E aí é essa pessoa visionária que já lá atrás olhou para a gente e falou assim, olha, vai dar certo, vocês vão conseguir, há esse time maravilhoso, há esse time incrível, como é bacana você ver pessoas se desenvolvendo. Hoje a gente mora num lugar incrível, aliás, eu estou olhando para essa vista agora. Então é bacana você poder construir negócio, trabalhar a partir de casa, trabalhar através do espaço de vida saudável, construir desafios, maratonas, enfim. Então é muito bacana, é muito prazeroso, muito produtivo. Tudo isso veio através do trabalho, com o recrutamento. Então é muito interessante, porque tudo que eu vou falar aqui para vocês hoje veio através de duplicação de horas, né? Então eu falo aqui, até chovendo é bacana você estar aqui e ter essa vista, né? Ter essa visão, o céu esses dias tem estado dessa forma aí, laranja. Então é bem bacana. E o que nós procuramos é uma vida em equilíbrio, é uma vida saudável, é uma vida ativa e principalmente uma vida produtiva. É lógico que a gente não está podendo ter essas viagens, né? Mas já já vai estar tudo em ordem e a gente já teve a oportunidade de viajar o mundo todo. Então a gente conhece os cinco continentes. É muito bacana não só viajar, mas a forma que a gente consegue viajar. Tranquilidade que a gente consegue viajar. Eu já fui empresária. Então eu sabia que quando eu deixava minhas lojas ali, meu Deus, como é que eu ia encontrar depois, né? Então é um ponto extremamente diferente que você tem. A teu favor, porque o nosso negócio, depois que você começa a escalonar, depois que você começa a duplicar, você tem essa oportunidade, esse benefício, né? Hoje a gente praticamente pode ser um nômade digital, então você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, você pode trabalhar num sistema presencial, num sistema online, construir uma grande equipe, né? Pra, como eu falei, viajar o mundo, viajar os continentes, fazer o que você gosta. A gente adora andar de moto, então é muito gostoso fazer as viagens de moto com o pessoal da Herbalife. É muito, a gente tem até um motoclube, né? E assim, até o final de 2019 a gente tinha um sistema presencial, a gente cadastrava muitas pessoas, fizemos supervisores ali, foi muito, mas muito bacana. Mas, o que que aconteceu? Ah, e com isso um ponto importantíssimo, nós renovamos os nossos resultados. Então, mudou por completo. Resultado da minha família inteira, dos meus filhos, o meu, o da minha nora, de todo mundo. A gente renovou todos os resultados aqui em casa. Aí foi muito, muito legal. E a gente foi pra um evento, um evento que se chama Honors. Honors, aliás, a gente vai ter Honors em 2022, olha que legal. E a gente tava no Honors, normalmente quando a gente vai, a gente vai uns dias antes pra aproveitar. O Matheus ia fazer cinco anos, a gente foi um dia, acho que um ano, duas semanas antes. E aí, o que que aconteceu? Eles chegaram depois, né? Foi muito bacana, o Matheus ia fazer lá o aniversário com o Nick. E a gente teve uma situação totalmente diferenciada. Ficamos nos Estados Unidos mais do que a gente imaginava. Ou seja, foi um momento de se reinventar. Há um ano e pouco aí, um ano, o dia que nós chegamos no Brasil. Há um ano e pouco. Então, a gente teve que se modificar. A gente teve que se reinventar. E olha só, outro dia, assistindo um canal fechado de televisão, falaram exatamente sobre isso, sobre tendência ao longo dos anos. A gente já viu esse material anteriormente e acha que é antigo, mas é extremamente atual. Então, olha só, um terço da população é baby boomers e o dinheiro, o dinheiro do mundo está na mão dessas pessoas. Então, a gente teve lá 1950, 1960 fast food, 1970 vieram os carros. Eu mais ou menos acompanho essas décadas aí. Trinta as casas, os eletrodomésticos, depois os computadores, os celulares, depois a internet e depois a gente achava, né? E ia permanecer saúde, bem-estar, qualidade de vida e rejuvenescimento. E realmente ficou. Por quê? Porque em 2020 a gente teve um momento de atenção e a gente está agora num momento de bem-estar. Nós temos uma oportunidade de crescimento maravilhosa, gente. Enquanto o mundo está indo num caminho, a gente está indo por outro caminho. E um outro caminho extremamente saudável, extremamente ativo e extremamente próspero. E hoje a gente vai falar sobre isso. Sobre essa oportunidade de expansão, essa oportunidade de crescimento. Na realidade, eu resumiria tudo isso em uma palavra, que é o despertar. Sabe aquele clique que você tem? É o despertar. Dá uma olhada nesse potencial que tem o nosso negócio. Eu adoro escrever, gente, mas eu adoro números também. Então, vamos estudar, vem comigo, dá uma estudada junto. Vamos colocar uma cidade aí de 200 mil habitantes. Um grupo de presidentes teve um estudo uma vez que falou que existe potencial para se atender 10% dessa população. Mas vamos falar uma coisa, vamos falar em 5%. Olha onde a gente pode chegar. Em 5%, os números, né? 10%, 20 mil habitantes. Vamos colocar 100 PVs por cliente. Se você achar, não, 100 PVs para mim é muito. Vamos colocar 50 PVs por cliente. A gente está falando aí em 2 milhões de pontos, em 1 milhão de pontos. Hoje a gente está falando em 10 presidentes. A gente está falando em 5 presidentes. Eu não sei aonde você mora hoje. Eu até fiz uma pesquisa hoje aqui. Isso são dados do IBGE, não são dados meus, mas de cidade de 200 mil habitantes. Às vezes você não mora nela, mas você mora próximo de uma delas. Ah, mas o meu número ideal não é 50 pontos. Ótimo, não é 100 pontos, é 50 pontos. Mas se você reunir duas cidades dessas, três cidades dessas, olha onde a gente vai chegar. Então, existe uma oportunidade gigantesca aqui. Olha o potencial do nosso negócio para uma cidade menor, para uma cidade de 20 mil habitantes. Se a gente falar em 10% da população, não só você atendendo pela tua mão, pelo negócio comercial, você se duplicando, que é o nosso tema de hoje. Você encontrando pessoas que façam esse mesmo trabalho. A gente atinge aí 5% ou 10%, colocamos aqui 10%, 2 mil clientes com 100 TVs, são 200 mil pontos. Nós temos um presidente. Olha quanta cidade com mais de 20 mil habitantes que a gente tem no Brasil. Então, nós estamos com tudo na mão. O mundo mudou, o mundo se ajustou, o mundo evoluiu e a gente tem uma economia nova, com tudo, sabe o quê? A nosso favor. Porque as pessoas estão precisando da gente. Nós temos duas bandejas, eu falo que são duas bandejas de ouro das nossas oportunidades, a oportunidade de se cuidar, de estar diferente e a oportunidade de dar oportunidade para muitas pessoas. Tem muita gente, muita gente procurando uma oportunidade bacana. Então, o recrutamento, gente, começa pela adição. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas é muita gente que eu preciso. Não, começa pela adição. Mais um. Mais um. Dessa adição, não importa de onde ele venha, se é do espaço de vida saudável, se é da maratona, dos desafios, do cliente prêmio, a possibilidade que a gente tem de baixar a linha, de trabalhar uma lista quente e começar nessas outras palavras palavras de multiplicação, escalonamento, sistematização, alavancagem. E quando você começa nisso, aí sim, você precisa de um sistema, você precisa de um berço para criar essas pessoas. E olha que bacana, pessoal. Porque hoje aqui, nós temos duas histórias incríveis que vão exatamente falar sobre alguns pontos que eu coloquei aqui para vocês. Então, Flávio, Graziella, Fidelis, eu quero saber tudo que vocês estão fazendo para ter esse sucesso, para ter esses números maravilhosos que vocês conversaram conosco. é com vocês. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou a Graziella Fidelis. Meu nome é Flávio Nascimento. Então, nós já conhecemos essa oportunidade, né? Há mais de 15 anos atrás. E nós somos muito gratos a Deus porque realmente mudou completamente a nossa vida, a nossa qualidade de vida. E antes, né, de conhecer essa oportunidade, eu trabalhava em atividade. Minha atividade era contabilidade. E há mais de oito anos que eu já trabalhava, mas eu estava insatisfeita, em busca de uma renda extra. Eu, antes, eu era metalúrgico, né? Trabalhava de turno, trocava a noite pelo dia, muito estresse. Até que veio um convite para a gente participar de um evento. E, na realidade, naquela época, o evento era presencial, que mudou completamente a direção da nossa vida. E, a partir daí, nós tomamos a maior decisão, né? De estar fazendo parte mesmo da companhia, no nível de superfluo. E aí começou a nossa história para a palavra. E aí, olha, na verdade, eu comecei, né? E aí, logo em seguida, o Flávio começou junto. Então, nós desenvolvemos trabalho em casal, juntos. E isso era uma das coisas que eu tinha prioridade, que eu tinha desejo, né? De ficar próximo dele, devido ao trabalho dele anterior. Então, olha, hoje nós trabalhamos, nós temos projetos, né? De espaço de vida saudável. A gente faz um trabalho fantástico cuidando de pessoas. mas tudo começou quando eu conheci essa oportunidade que eu vi como que funcionava o projeto, né? E a forma de trabalho, eu fiquei apaixonada. Por quê? Porque eu entendi que eu poderia duplicar o meu negócio, independente se eu tivesse só 24 horas, porque a gente só tem 24 horas, né? Por dia. Mas eu entendi isso, que eu poderia duplicar através de pessoas, porque eu não dou conta de atender muitas pessoas, mas através de outras pessoas eu poderia duplicar. Falei, gente, que negócio fantástico. Então, antes, eu, na verdade, eu nunca fui uma pessoa acima do peso, mas eu não tinha energia, eu não tinha disposição, eu comecei a usar os produtos, né? E logo em seguida já senti o resultado com o produto, que isso aí, para mim, foi apaixonante. Então, muita energia, disposição, e comecei, né? Realmente, ter resultado fantástico. E o Flávio também, né? Teve o resultado dele com os produtos. Eu sempre vivia sempre abaixo do peso. Na verdade, eu era um peso falso, né? Porque eu sempre fazia de tudo para ganhar peso e nunca estava conseguindo. E a partir do momento que a gente começou a participar do saneamento, eu entendi que os produtos também ajudam, a gente auxilia no ganho de massa magra. Aí comecei a usar os produtos corretamente, junto com tudo que a empresa oferece, com a linha 24 horas. Eu ganhei um total de 7 quilos e, a partir daí, eu comecei a ficar encantado, porque, através do meu resultado, eu fui impactar a vida de muitas outras pessoas. e aí nós continuamos, né? Desenvolvendo trabalho, com isso nós fomos conquistando várias coisas da empresa, uma qualidade de vida que realmente a gente não tinha, né? Costumo de ter, devido ao trabalho anterior, a qualidade de vida anterior, muitas viagens, férias, muitos prêmios de incentivo, porque é isso que a companhia realmente faz com a gente. Eu sou muito grata, né? Por isso. Sou muito grata à pessoa que nos apresentou essa oportunidade, os nossos patrocinadores, né? Que, na verdade, é Fernanda Souza, os nossos presidentes, ascendentes, que é Noã e Elisa, que realmente são incríveis e são pessoas que nos inspiram, estão sempre próximos e juntos da gente. Mas nós, mediante tanto, né? Essas, tantas coisas que estão acontecendo nesses últimos anos, a gente desenvolveu um trabalho, crescendo, duplicando. O ano passado, devido a todas essas coisas que estão acontecendo, nós decidimos, nós tomamos uma decisão realmente de mudar algumas atitudes, porque, na verdade, nós tivemos que inovar. E o mercado, ele possibilita a gente fazer isso, mas, na verdade, é uma decisão mesmo, né? Eu, mas o Flávio, a gente tem um projeto, o nosso projeto era bem pequeno e nós decidimos, né? Fazer realmente uma inovação, mudar, ampliar o nosso projeto e fazer as coisas acontecer. E nós tomamos essa decisão em julho, em julho do ano passado. O Flávio, é porque, às vezes, a gente precisa entender que nós temos que ter uma decisão e tem que ter uma atitude, né? Tem que ter uma atitude correspondente. O Flávio saiu, nós moramos em Minas, em Patinga, o Flávio saiu daqui e eu estava grávida, não era grávida, não era grávida, não. Eu tinha 15 dias que eu tinha ganhado a minha pequena, porque eu engravidei agora depois dos 40 anos. Eu quero falar isso também, porque com o uso dos produtos, engravidar depois dos 40, um resultado fantástico. A minha pequena está com um ano e oito meses e, então, assim, o Flávio saiu, eu estava com 30 dias, nem 30 dias que a Estética tinha nascido, ele foi buscar informação como a gente podia ampliar. E meio caos, né? O mundo estava em meio caos o ano passado e o Flávio tomou essa decisão de ir ver. E aí foi, procurou os nossos presidentes e o Flávio foi ver o que poderia fazer. E, quando voltou, nós voltamos decididas a realmente ampliar e a crescer e realmente fazer as coisas acontecerem. e nós inauguramos um projeto fantástico, foi em outubro do ano passado. Então, assim, o Senhor é muito bom, porque realmente tem sido incrível. Com essa inauguração que nós decidimos ampliar o nosso projeto, nós abrimos o Nutribar, que na verdade é um projeto por mês que nós abrimos. E porque nós inauguramos, aí começou a abrir outros, porque nós decidimos abrir e aí pessoas do nosso grupo também começaram a também inaugurar outros projetos. mas o mais incrível que quando a gente decide fazer mudar, fazer essa mudança, as pessoas veem e elas querem saber como fazer. E foi isso que aconteceu com o nosso grupo. E o nosso trabalho de duplicação, a gente sempre, sempre, como eu, mas o Flávio, só temos 24 horas e nós queremos mostrar essa boa nutrição para outras pessoas, a gente sempre está em busca de outras pessoas que também querem levar essa boa nutrição. e dentro do nosso projeto nós fazemos algumas perguntas, né? E nós fazemos muito assim, quem você conhece? E nós fizemos uma pergunta para uma pessoa, quem você conhece? E que poderia, né, estar fazendo, tendo um projeto e tal, nas cidades vizinhas, e ela indicou uma pessoa para a gente, ela começou a desenvolver o trabalho. Nós começamos, na verdade, a fazer um trabalho com ela, auxiliando ela, e ela decidiu, ela também tem um projeto hoje. Isso foi no ano passado, né? Foi logo em seguida que nós inauguramos. Ela já abriu o projeto dela, já inaugurou, e através desse projeto dela, já são sete? Sete. Sete novos projetos que abriu, através desse projeto de um de quem você conhece, né? Então, isso fora os outros aqui na cidade que realmente abriu, e nós somos muito gratos a Deus, porque não é só nós, mas eu posso falar com vocês que o ano passado nós podemos agradecer ao Senhor, porque foi um ano incrível, né? Meio caos, o Senhor realmente tem honrado a gente. Nós tivemos uma atitude, existe um trabalho, existe uma atitude, existe todo o desenvolvimento, nós estamos conectados, né? O sistema, que é a Balai, que é uma empresa incrível, que está sempre disponibilizando os melhores treinamentos para nós nos desenvolvermos. E é isso. Eu adorei ouvir essa história, com mais detalhe. Deixa eu te fazer uma pergunta, fazer uma pergunta para vocês. Como é que você detecta, você fala com todo mundo, você fala com pessoas pontuais, você espera a pessoa ter algum resultado com o produto, a tua abertura de funil para a duplicação, para o recrutamento. Como que é isso? Então, a gente, na verdade, como nós já temos mais tempo, nós temos mais de 15 anos, então, a gente vai adquirindo habilidades, né? E, como a gente, eu conversar um pouquinho com a pessoa, a gente acaba descobrindo alguma insatisfação. Então, que seja no primeiro dia ou no segundo dia, a gente trabalha muito aqui dentro do espaço, um desafio, três dias, porque nesses três dias é o momento que a pessoa vai ter contato com o produto, é o momento que a gente vai conversar com ela, ela vai ter contato com a pessoa e aí vai conhecer um pouquinho sobre a vida dela. Eu sempre falo, né, que tem a palavrinha que a gente sempre usa, que é, deixa eu falar, nós temos uma palavrinha que a gente usa aqui que a gente realmente procura saber um pouco mais da pessoa, sobre recriação, sobre a família, enfim. E, através daí, as pessoas, gente, elas sempre comentam algo que elas estão insatisfeitas. Então, por exemplo, se está insatisfeito por falta de tempo, nós temos a possibilidade, né, de estar auxiliando em questão de tempo, porque nós temos isso, né, que a gente pode construir isso. Se a pessoa fala que seja financeira, nós também podemos auxiliar, né, se a pessoa que seja fala de saúde, nós estamos aqui pra isso. E se a pessoa, ah, mas eu queria, por exemplo, o meu desejo era ficar próximo do meu esposo. Eu queria trabalhar? Sim, porque é uma necessidade. Então, eu tinha a necessidade disso. Então, todo mundo, ele tem uma insatisfação. Quando a gente começa a conversar com a pessoa, ela solta com a insatisfação dela. E nós podemos mostrar pra ela que realmente dá pra poder desenvolver o trabalho e ser suprido, porque cada um vai fazer da forma. São várias, são as ferramentas por como fazer. Né? Ah, Grisela, eu quero ter portas abertas, não tem problema. Hoje, dentro de casa, a partir de casa, dá pra gente fazer tanta coisa, né? Principalmente agora, agora que é esse mundo digital. Então, hoje, as portas estão abertas. Isso, e é de extrema importância que vocês trouxeram aqui. Porque, através desse contato, pode ser virtual ou presencial, mas você descobrir a insatisfação, em cima da insatisfação, você faz toda a tua apresentação. E aí fica tudo muito mais lógico, não é? Fica tudo muito mais fácil. Eu falo que o caminho fica mais asfaltado, vamos dizer assim, né? Pessoal, eu queria saber quais são as perspectivas de vocês, quais são, eu sei que o ano passado foi um ano muito bom pra vocês, esse ano já começou muito bom, eu queria saber quais as perspectivas de vocês, o que vocês querem, o quanto vocês querem duplicar mais, enfim, diz pra mim, o que vocês, aonde vocês querem chegar? Então, a gente tá, assim, com a perspectiva muito grande, né? A gente, mesmo no período que tá acontecendo o Mundial aí, foi um momento que a gente conseguiu ampliar a nossa mente para o projeto, principalmente para o projeto dos espaços, com essa questão dos espaços 3.0, que a gente saiu de um modelo 1.0 pra um 3.0, um espaço onde você consegue oferecer algo mais para o seu cliente. Então, com isso, a gente tá conseguindo captar, a gente tá conseguindo atrair muitos clientes novos para dentro do nosso projeto e a gente tem certeza do que vai acontecer, as duplicações cada vez mais, elas vão galgar, elas vão aumentar cada vez mais, porque a gente tá vendo que o mercado hoje, o que a gente tem para oferecer, é de um valor muito grande hoje para a pessoa que tá buscando um estilo de vida cada vez melhor. Então, assim, a gente tá num mercado muito crescente, muito crescente mesmo, com relação aos espaços de vida saudável. Então, quando você consegue oferecer algo mais, as pessoas vão estar sempre buscando. Hoje, na realidade, a gente tá muito focado no próximo nível, a gente tá trabalhando muito focado para, mensalmente, a gente tá fechando novos passeios, novas pessoas que vão agregar esse projeto do espaço. Então, assim, a gente tá com uma perspectiva muito grande, nós estamos aí no meio do ano, mas a gente tem uma perspectiva de até dezembro, a gente já tá avançando para o próximo nível dentro da companhia. 2.500 horas. 2.500 horas. Para isso, a gente tem uma meta, a gente colocou uma meta, a gente tá fazendo, se der errado, vai dar uma, mas a meta é de dois supervisores por mês vindo para o negócio e a gente tem algumas iniciativas para isso. Uma delas, que a gente tá fazendo aqui no nosso projeto hoje, é um dia de captação de muitos clientes. Hoje, a gente tem uma meta que nós colocamos no dia de hoje dentro do nosso projeto de atender uma média de 75 pessoas e até agora a gente tem muitas horas pela frente, a gente já foi mais de 50 pessoas aqui dentro do nosso projeto e essas pessoas a gente sempre tá mostrando a oportunidade. Todo cliente que entra para dentro do nosso espaço a gente já vê com o potencial de ser um futuro supervisor e um futuro presidente da companhia. Então, é isso que a gente tá fazendo, esse processo aí e a perspectiva é muito grande porque nós temos o melhor produto, nós temos a melhor oportunidade que pode mudar a vida de qualquer pessoa. Estamos focados. Você perguntou sobre os números. Então, assim, as nossas metas até final do ano são mais 10 novas unidades sendo inauguradas, claro, entre supervisores, mas estamos focados para isso, 10 novas unidades até final do ano e nós queremos que isso vai acontecer porque nós vamos trabalhar para isso e vamos realmente fazer o que tem que ser feito. Como é bom ouvir vocês! A energia tá chegando aqui e certeza tá irradiando para todo mundo. Pessoal, parabéns! O caminho é esse. Através da duplicação de olhos, o dinheiro que entra através da nossa mão, da tua mão é extremamente bom, é muito bom e fazer essa matriz boa como vocês fizeram e isso é maravilhoso, uma matriz de negócio boa é incrível e isso é ponto de base para uma duplicação maravilhosa, para um recrutamento forte, para um recrutamento sadio. Parabéns! Eu vejo vocês já no final de semana de liderança com uma base boa para esses 2.500 royalties. Amém! Muito obrigada, Flávio! Muito obrigada! Nós que agradecemos! Muito obrigada! Foi extremamente importante! Um beijo para vocês! Um beijo! Valeu! É incrível a gente poder ouvir histórias como essa que a gente acabou de ter agora, de como as pessoas estão se duplicando, duplicando as suas horas. Muito, mas muito bacana a história desse casal maravilhoso, lá de Minas Gerais, o Flávio e a Graziella, maravilhosas essas histórias. e agora um outro casal aqui perto de mim do ABC que está fazendo um trabalho muito bacana de duplicação, um trabalho muito consistente de recrutamento. Então, Diana e Marcelo é com vocês! A gente quer saber tudo o que vocês estão fazendo. Oi! Que maravilha estar aqui contando um pouquinho do que a gente está fazendo. Nós somos muito honrados em estar participando desse painel, painel que a gente aprende tanto em todas as edições. E aqui é a Diana, o Marcelo, nós estamos no negócio da Herbalife já há sete anos, estamos no nível de Get, e eu trabalho hoje em tempo integral com a Herbalife e o Marcelo em tempo parcial. E o nosso trabalho é sempre visando o recrutamento. o Marcelo vai falar um pouquinho como que é o nosso plano de ação e se tiver dúvida de alguma coisa estaremos sempre aqui. Obrigado pelo convite, para a gente é uma grande honra ainda mais falar de um tema tão importante para quem quer crescer no nosso negócio, para quem quer resolver realmente tudo o que faz hoje, o que não te faz feliz, vamos falar assim, então um tema que a gente gosta muito, que é recrutamento. Bom, assim, eu costumo falar que recrutamento realmente é você transferir algo que vai resolver um problema para aquela pessoa. Então, assim, o recrutamento ele acontece de forma, eu costumo falar sempre muito natural, tem que ser. Então, você tem que fazer perguntas, seja um bom contador de história. Então, a gente tem vários exemplos, uma das ferramentas que a gente mais gosta hoje é espaço de vida saudável e a gente fica sempre ali tendo a percepção das pessoas quando elas chegam até nós. Então, a gente sempre está ali observando tudo o que está acontecendo. Dentro do nosso espaço a gente colocou uma placa gigante realmente mostrando os ganhos da Herbalife relacionado ao espaço. Então, ali é uma forma de mostrar realmente como a pessoa pode se interessar pelo nosso negócio. Então, a gente sempre está olhando ali se a pessoa, além de pedir um shake ali ela vai estar olhando a placa. Então, quando ela está tomando shake eu estou percebendo isso e vou lá e fico olhando e aí quando a pessoa começa a olhar muito para a placa depois eu vou lá e pergunto isso aí é bem interessante, não é? Olha, nem eu acreditava nesses ganhos e aí ali tudo percepção. E aí a pessoa ela vai falar realmente que não acredita naquilo porque não é normal você ficar colocando as coisas do que você ganha. O mercado tradicional a gente esconde. Quanto mais a gente ganha menos a gente fala. E aí vou ali pegando realmente o interesse da pessoa sempre vou contar a minha história. Na Herbalife a gente tem que ser bons contadores de histórias. Então, a gente conta a nossa história e aí a gente começa a falar o porquê que a gente também resolveu fazer o nosso negócio na Herbalife dar certo. Conto também de maneira bem tranquila eu faço realmente uma apresentação da empresa eu falo olha você já conhece mais sobre Herbalife? A pessoa geralmente vai falar que só conhece o Sheik e fala então para mim Herbalife é uma empresa bem pequenininha que ficava aqui em São Bernardo que é a cidade que eu moro então você pode adaptar para a sua cidade e aí eu falo olha e para mim era uma empresa pequenininha com carro adesivado gordinho para perder peso mas você não tem noção Herbalife está em mais de 96 países tem ações negociadas na Bolsa Nova York hoje a Herbalife ela realmente patrocina Cristiano Ronaldo você gosta de futebol? você vai sempre ali quebrando o gelo e as pessoas vão entendendo o que é Herbalife e aí é lógico que eu falo também do mercado eu falo onde a Herbalife está bem posicionada ali no mercado do bem-estar e com isso a gente começa a gerar realmente o interesse gerou o interesse a gente sempre vai conectar ela dentro de um próximo encontro nesse caso hoje a gente tem alguns eventos voltando no presencial outros no online mas sempre pergunta de fechamento do que você mais gostou? e a pessoa se ela falar que ela já está ali ela está tomando shake ela já gosta dos produtos ah gostei da parte do negócio então vai ter um próximo evento eu queria muito te convidar para esse próximo evento até isso também a gente cria o profissionalismo a gente fala para ela olha vai ser um evento presencial esse evento presencial a gente vai realmente precisar pegar os seus dados porque a gente só tem dois convites VIP quatro convites VIP e a ideia é conectar ela no próximo evento terminou o evento a gente já vai para a parte do fechamento então assim o mais importante eu costumo falar assim é a gente ser bons ouvintes mas pergunta muito você perguntar para as pessoas para achar a insatisfação isso eu acho que é importante anotar realmente pergunte bastante para achar a insatisfação porque a Herbalife realmente as pessoas não querem a Herbalife porque não conhecem eu era assim a Dayana era assim mas quando a gente entende que a Herbalife para resolver é solucionar um problema que ela tem com certeza ela vai querer participar dessa grande oportunidade desse mercado que está totalmente aquecido e no melhor momento de todos agora obrigado viu gente eu adorei eu tenho umas perguntas para fazer para vocês fique à vontade primeiro eu achei assim muito legal é a insatisfação sabe é muito legal você se colocar no lugar da pessoa e fazer essa apresentação simples é isso sabe que é muito legal mas a gente conversou anteriormente a Dayana falou a Dayana cuida muito bem das pessoas como que você seleciona todas as pessoas todos os clientes como que você faz como você joga na mão do Marcelo olha eu sempre eu sempre tento identificar aquela cliente mais engajada então é a cliente que está fazendo indicação que está mandando foto das refeições dela que está comentando com as amigas que está fazendo postagem quando eu sinto que a cliente está engajada que ela está apaixonada e ela já teve os primeiros resultados eu já falo para ela da oportunidade de negócio que eu vejo que ela tem aquela aquela paixão já por tudo que ela está conquistando com os produtos e eu mostro para ela que ela pode ajudar as pessoas que ela ama com essa oportunidade de negócio também então eu já não falo falo às vezes para trabalhar a partir de casa ou para ter um espaço de vida saudável com investimento mínimo e pergunto se ela tem interesse em entender um pouquinho como que funciona para quem sabe se for algo que encaixa dentro das necessidades dela aí a pessoa sempre fala poxa que interessante será que eu consigo vou te explicar sem compromisso nenhum e aí eu já marco com ela de preferência sempre no presencial direcionando para uma reunião entre eu e o Marcelo com ela aí onde a gente mostra todas as possibilidades então eu tento pegar aquelas clientes mais engajadas mas não significa que para as outras clientes eu não mostro então sempre para as outras clientes eu já vou mais no indireto essas clientes que não são tão engajadas eu pergunto olha você conhece alguém que gostaria de ter uma renda extra consumindo fazendo o que eu faço com você conhece alguém que precisa de uma renda extra então se a pessoa aí a pessoa puxa como que funciona porque geralmente a pessoa não pensa para um próximo ela pensa puxa como que funciona renda extra eu quero então é onde também eu já tento marcar uma reunião online para mostrar online não presencial eu foco no presencial se não dá a gente vai no online para a gente mostrar a oportunidade de negócio para ela acho que até complementando também uma coisa que é legal a gente nunca fala também essa questão de reunião a gente vai quebrando um pouco com essa coisa do formal a gente sempre fala de tomar um café tomar um chá porque café a gente tem o chá a gente também tem então antes a gente sempre falava dessa maneira e que a gente percebia realmente que as pessoas gostam disso então a gente leva sempre para o informal para marcar ali um café e ali as coisas acontecem e é tudo muito tranquilo é bate-papo mesmo para pegar a insatisfação das pessoas a gente sempre está com esse foco e outra coisa que é muito importante na hora do recrutamento postura profissional e essa postura desde a sua fisiologia a vestimenta também é muito importante e principalmente tomar o produto você tem energia você tem brilho nos olhos e quando você está fazendo realmente ali no campo você sabe para onde você está indo você está transferindo certeza para as pessoas e o mundo hoje transfere o que? incerteza é isso que a gente sempre coloca a gente transfere certeza para as pessoas a gente sabe a empresa que a gente representa hoje é muito bacana achei extremamente inteligente interessante essa coisa você tem interesse em entender um pouco mais sobre o negócio para as pessoas que estão mais engajadas e para aquelas que você percebe que não você conhece alguém que tem interesse então olha muito legal um outro ponto para a gente encerrar aqui foi que o Marcelo conversou comigo que ele conversa com todo mundo então como é que é isso? é que é o mesmo? exato eu costumo falar assim quem são as pessoas que a gente deve conversar? todo mundo que respira ou seja tem aquela questão realmente assim vou pegar alguma coisa na portaria do prédio descer também sempre usando realmente é o uso e vice-fale o nosso fundador já falava disso então a gente está com a missão realmente de Mark Hills é continuar fazendo o básico então vou pegar um Uber ou outro aplicativo lá eu já sento eu já pergunto para a pessoa e você? trabalha muito tempo com o aplicativo? dali você já começa a criar um relacionamento criar conexão com a pessoa e dali a gente vai realmente numa linha cada pessoa eu monto um cenário na minha cabeça então até por exemplo se for dentro do espaço como eu gostaria de chegar dentro de um restaurante? que alguém já me abordasse sobre negócio? não eu não quero saber sobre o negócio da pessoa mas eu gostaria de ser bem tratado então eu geralmente vou sempre nessa linha de criar cenários e aí estou numa reunião de família vou sempre estar falando também de maneira bem tranquila mostrar os números da Herbalife então a gente fala com todo mundo nosso fundador falava falar com 10 pessoas todos os dias para produto ou para negócio e é número os números não mentem bom agora encerrando com vocês eu quero saber o que vocês pretendem com recrutamento como é que vocês querem escalonar onde é que vocês querem chegar? olha a gente quer lógico nível de presidentes em primeiro plano depois chairman e tudo mais mas o principal é a independência financeira que o plano de marketing proporciona então o nosso principal foco é trabalhar forte até atingir esses pincos que a gente deseja para conquistar essa tão sonhada independência financeira não só para nós mas para todo mundo que vem junto com a gente no time que a gente não sonha só para a gente a gente sonha para eles também às vezes a gente quer mais por eles do que eles mesmo e uma coisa que é legal quando a gente sempre falar é o que seja realmente interessado nas pessoas e não interesseiro porque as pessoas elas sentem isso então uma coisa que a gente sempre colocou hoje com uma filosofia no nosso grupo realmente assim é de ajudar as pessoas então que o nosso fundador sempre deixou isso que o que nós fazemos não é trabalho e sim a continuação de um legado então a gente vai sim chegar no nível de presidentes e a gente já falou com todo mundo que se estiver junto com a gente a gente usa muito nosso sistema também é um sistema que a gente tem muita gratidão realmente de levar as pessoas lá também como para buscar um reconhecimento e ali ele vai ver pessoas com história então o sistema também ele faz parte realmente do nosso coração do coração do nosso negócio gente é muito bom ver vocês é muito bom ouvir vocês que energia boa parabéns continuem recrutando continuem duplicando eu tenho certeza que para o final de semana de liderança vocês vão me contar outra história para o final do ano vocês vão me contar outra história e com certeza esses níveis que vocês querem galgar aí é merecimento de vocês vocês vão realmente conseguir graça pela atenção de vocês graça por compartilhar essas histórias maravilhosas continua nesse mesmo ritmo o caminho é esse parabéns parabéns obrigado nós agradecemos muito o convite de toda a corporação e de estar falando com uma pessoa que a gente admira demais também esses grandes líderes que já desbravaram realmente a estrada para a gente obrigado também por tudo beijo parabéns pelo trabalho obrigado bom pessoal e agora vamos dar continuidade aqui para a gente entender um pouco melhor que vocês perceberam que a gente pode montar uma outra lista quente uma lista quente diferente de recrutamento quantas pessoas quantas pessoas a nossa volta às vezes até que a gente já falou já falou uma vez duas vezes mas o momento é outro as ferramentas são outras a gente tem um sistema online redondo perfeito dá para trabalhar com sabe com segurança com tranquilidade olha o trabalho que a companhia faz com o cliente premium toda uma logística pronta ou seja o nosso trabalho está totalmente diferente em cima dessa lista quente e o cliente premium pode ser um futuro consultor com uma virada de chave pode ser o teu futuro supervisor olha que bacana que oportunidade boa eu sempre falo assim o dinheiro que a gente faz comercialmente falando que vem das nossas mãos ele é muito bacana ele é a célula mãe que a gente fala né então você se torna um consultor forte uma pessoa que quando fala no recrutamento você tem números para mostrar você tem trabalho para mostrar você tem um plano de ação para mostrar e agora é hora de achar pessoas de achar muita gente então olha sem dúvida nenhuma nenhuma o marketing multinível é a melhor opção no mundo moderno no mundo de hoje não apenas você vai sobreviver nesse novo cenário que a gente tem dessa economia mas você pode sim através do teu trabalho através do teu esforço através de um plano direcionado construir até uma independência financeira então hoje eu falo se a gente pegar um caminho nós já temos esse caminho que anda na contramão que é um caminho diferente enquanto todo mundo se esconde através sabe tem muletas e fala não eu não posso eu não quero eu não consigo eu estou fora do peso eu estou engordando eu estou triste a gente está aqui se cuidando a gente está aqui tendo uma vida saudável uma vida ativa nós estamos falando de bem estar e quantas pessoas hoje que a gente tem no mercado que querem uma oportunidade querem uma oportunidade tiveram sua renda achatada ou perderam a sua renda você tem essa grande possibilidade de dar para ela um caminho eu sempre falo assim a gente está vendo um futuro antes dessas pessoas que a gente está iniciando que elas estão chegando para a gente aqui você já está vendo o futuro que vai acontecer com elas e isso é maravilhoso só que não adianta explicar enquanto o outro não está decidido a não entender não adianta então fala com muita gente fala com muita gente para você achar os fins quem importa não é o não o que importa é o sim que você vai encontrar fala com muita gente e no não você sabe aquela tradutora rápida assim é ainda não ainda não e trabalha com quem quer monta gente um plano de ação para o final de semana de liderança a partir de hoje não é à toa que a gente está conversando hoje não é à toa olha só nós temos um plano de 90 dias para o final de semana de liderança você já comprou teu convite você já está 100% lá dentro agora é duplicação quantas vezes a gente pode duplicar as nossas horas em quantos lugares a gente pode estar então monta um plano de ação para o final de semana de liderança para você não chegar sozinho para esse final de semana de liderança para você estar exposto aquelas informações aquelas histórias de superação aquela inspiração toda aquela motivação você fala caramba eu estou no lugar certo é aqui que eu tenho que estar então monta um plano palestrantes maravilhosos do dia 17 ao dia 19 de setembro o trabalho agora é 100% focado em cima disso quantas pessoas já estão lá parabéns você é o primeiro você puxa a fila e quantas pessoas você vai trazer para estar na mesma no mesmo cenário aqui né eu moro na praia então para a gente colocar as pessoas na mesma praia ouvindo uma mesma informação é maravilhosa essa oportunidade um plano de 90 dias focado e Jim Rohn é assim gente foi um homem que me impactou muito a primeira vez que eu ouvi Jim Rohn falar foi em Las Vegas numa extravaganza e eu tive a certeza que ele estava falando só para mim egoísta não né mas ele estava falando só para mim então o sopro do vento pode estar em N direções em N direções mas é a colocação da tua vela que vai te direcionar se você está a caminho do sucesso ou de mais sucesso ainda ou do insucesso do fracasso o mesmo vento que leva ao sucesso leva ao fracasso então é só você direcionar bem as suas velas na realidade o segredo não está no vento o segredo está em você na decisão que você tem de ajustar as suas velas e sucesso gente a gente aprende com quem tem sucesso então quanto mais você estiver próximo do sistema quanto mais você estiver próximo de gente que diz você consegue você pode olha esse plano de ação que você montou com esse objetivo não está fazendo sentido esse plano de ação você precisa ajustar alguns números aqui na base para ter mais pessoas lá para ter um supervisor dois supervisores por mês para começar a ter um negócio próspero um negócio de duplicação um negócio de escalonagem então assim Mark Hills enxergou o que está acontecendo agora com a gente aqui e o que ele quer para nós eu tenho certeza disso ele quer prosperidade ele quer que a gente se reinvente ainda mais muitas ideias já vieram muitas estão por vir então se coloque bem se posicione dentro do teu negócio faça com que a tua atitude seja a favor do teu negócio e não contra o teu negócio começa a entender o que é atividade e o que é produtividade e principalmente uma produtividade focada onde? no teu futuro que começa hoje o teu futuro como você vai chegar para o final de semana de liderança é a decisão de hoje de um plano de 90 dias bem arrumado sem desfocar da ferramenta mãe que você tem aí se é do espaço se é um dos desafios se é da maratona se é do cliente prêmio para você o que? estar forte nessa área comercial ganhando dinheiro com resultado de produto bom com a cabeça boa mas sim trazendo muita gente muita gente pessoalmente pessoal todos os meus sonhos foram realizados através da duplicação do meu negócio o dinheiro o grande quadro os lugares que eu imaginava e que eu nem imaginava estar as viagens o estilo de vida saudável o estilo de vida equilibrado que nós temos hoje vem através dessa duplicação e é isso que eu desejo para você que você encontre muita gente muita gente boa vão aparecer alguns testes no caminho lógico que vão mas o recrutamento ele te ensina passo a passo ele vai te ensinando ele vai te ajustando e aí as coisas começam realmente a acontecer os royalties começam a chegar os novos fins começam a chegar as novas conquistas começam a chegar as novas qualificações começam a chegar e a gente está aqui sabe para quê? a gente está aqui para bater palma para você a gente está aqui para tirar foto de você se Deus quiser já já lá em cima do palco com um novo fim e isso isso vem através de recrutamento até o World Team você pode até chegar sem recrutamento com o sistema mais ou menos mas quando você começa a olhar para Gete para milionário para o World Team ativo que é um fim tão importante para presidente para o próximo nível que você almeja que você quer você precisa de mais gente você precisa de mais horas trabalhadas através da tua mão através do teu achado então uma frase que minha mãe falava sempre procura para achar uma mesma uma mesma ação com foco ajustado procura para achar que você vai encontrar ser merecedor então um bom trabalho a todos aproveitem tudo tudo do sistema e cheguem para o final de semana de liderança com novos números com mais supervisores de primeira linha com muitos consultores com muita gente muito resultado positivo através da tua procura através da tua busca através sabe do que? Do teu despertar eu tenho certeza que isso vai acontecer começa a procurar para achar tchau tchau pessoal foi um prazer conversar aqui com vocês saudade de todo mundo do mundo